Todo dia eu tô stonning, em novembro de beontem Tô fazendo tanto money, 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 money Quero ver pegar o fone desses moleques Guarulho, sentido treco, barulho, sentido treco Quero ver pegar o fone desses moleques Guarulho, sentido treco, barulho, sentido treco É por isso mesmo, meu mano, que agora vou ter que mandar na levada O que cê acha que vai me enganar, mano, você tá em uma história encantada Sabe como é que eu mato esse cara, meu mano, agora eu falo, não leve É uma história encantada, eu mato os dois anão da Branca de Neve Você tá ligado, você não espera, dois, dois é o caralho Mano, tá chapado, você usou, boa noite, cinderá Para aí, aprende a contar direito Como cê ataca só fazendo rima, só que não tem nada, só tem efeito Cê quer vir me atacar, falando da Branca de Neve, cê tem Garanto cê encontra ela embaixo do seu nariz, só se você procurar bem Só que fica quieto que eu sou, retezinho passando com a bike da Calunga Mano, já que o quesito é anão, tá ligado, eu sou o zangado, seu Dunga Eu vou te mostrando como que eu faço isso, vagabundo Já que você é o Dunga, se prepara mesmo que o Brasil vai perder na Copa do Mundo Mano, não sabe nada esse cara Mano, é que você não sabe nada, tá ligado, mano, eu mando na improvisação Na verdade, cê tá ligado, mano, eu vou ganhar, porra, eu vou chegando agora, me chame de Filipão Já tá ligado, mano, que eu pego esse cara no caminho O Jay Luke, ele pode ser o Filipão Mano, você é baixinho, você é só o Filipinho Mentira, cê quis ser um trapstar, agora cê tá muito enganado porque tomou um enquadro Falam que tava com a droga na bag e comprou em pão um seu arrombado Por isso ele é o Filipão Nessa cê já consegue notar? Então você não para na minha frente porque você tá mentindo pro polícia falando que cê ia comprar Sério, 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 cês quer falar de Filipão? Não, na verdade eu sou diferente, eu bolo meu baseado, eu sou Felipe Boladão Já que Renanzi, eu vou te bater no que agora no caminho Você fala mesmo que eu sou Felipe Na verdade, já que eu sou Felipe Boladão Cê vai se preparando, truta que cê é Felipe Filipinho Não, mano, olha o que que esse cara fala, mano, percebeu que agora eu vou matar ele na base Mano, é que você não sabe nada, percebeu que eu já te mato no drop sem sacanagem Você é o Felipe Boladão, meu mano, agora eu te mato e me ganhar é uma miragem Te bato no estudante e eu na batalha do Dunk, mando vídeo para o Felipe Gaspar Pode mandar pra buscar nessa fita, garanto cê tá enganado Só que igual suas mensagens, por ele serão negado Viu como nessa fita cê não tem legado, nessa base garanto pode dropar Memo que o beat acabe esse, esse é capela cê não vai honrar Eu tenho dois santas, isso daí eu já honrei Tio, só que agora eu vou ter que já tá te batendo truta porque eu faço que eu sou rei Só que você fala até de Gaspar e eu faço agora no caminho Não, você vai perder, vai ficar na sofrência Liga pro Pablo do Arrocha ou pro Gasparzinho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do J.A.Luk Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Mineiro Barulhos, barulhos pro Renanzinho J.A.Luk e Renanzinho, brigado Mineirinho Barulhos, barulhos pro Renanzinho Barulhos, barulhos pro Renanzinho Barulhos, barulhos pro Renanzinho Barulhos, barulhos pro Renanzinho Quatro vezes dois versos Chama, tudo dois Bonico Ena, faz uns stories aí Se der Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hip Hop Tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos Guarulhos É o caldeirão Guarulhos É o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Como que eu bato aqui sem truque Guarulhos é o caldeirão Não significa que tem que ter nada os tamanhos do Luciano Huck Tá ligado mano? Como que eu faço? Rap aqui astúcio Fala até De Luciano Huck Só que tá ligado na Copa do Mundo eu sou o Lúcio Na verdade mano eu vou acabar com esse cara agora Porque percebeu que minha pantilha não é tipo Bélica Você quer falar mesmo de Luciano Huck Eu sou abençoado porque minha levada é de Angélica Não sabe nada Tá percebendo o que cê falou? De Pablo de Rocha eu vou dizer Eu mato esse cara na batalha mano Boto beat up Não chora não bebê Não chora não bebê Como que eu faço? No beck agora eu dou uns dois Você fala não chora não bebê Logo pro cara meu truta chora agora e ri depois E ae Como que eu faço? Isso mesmo agora Esse é o semblante Eu sou mesmo no meu semblante Ele é maconheiro frajuto Cadê o baseado semblante? Mano, olha só como é que eu tô falando cara Você tá ligado mano? Que agora cê morre só Você tá atacando Eu tô com uma resposta Eu termino Porque quer rir por ultima é melhor Que a gente Você tá ligado mano? Tá ligado no playground Você tá falando do que? Eu te bato mano Eu vou ficar sorrindo mano Em todo esse round Então vai ficar sorrindo todo round Mano, como que eu faço eu sou artista Tá apanhando e o comédia ainda tá sorrindo Pode apelidar o Jayalook de um novo masoquista Eu vou ficar sorrindo Mano, isso mesmo agora Eu vou ter que te bater porque eu vou aprimora E se você quiser chorar Pão Paulinha ou Pacerola Olha só o que esse cara tá falando mano Tá entendendo que eu faço aqui com o Glória Não é masoquista tipo os meus ancestrais Eu tamo chicotada mas eu nunca vou largar minha trajetória Fala aqui, fala aqui Ó, ó, ó Que engraçado Demorou Demorou Eu também ouro meus ancestrais Cê percebeu? Não tô bem chibatada Mas eu quero ver minha mãe melhor que eu E aí? Sabe por quê? Agora eu sei eu Porque eu posso não ser preto Mas eu sei que minha mãe é Tá ligado? É sim É sim É Mas é que é tudo bem Tava falando Sorrindo e sorrindo Viu que cê terminou chorando Pode ir pá Nessa batalha cê não conseguiu me acompanhar Alguém tem que sofrer Então sua mãe que vai chorar Fazendo de Cristal Mano, tá ligado? Que isso é o semblante Eu falo de sorrido Também honra minha coroa Por isso nela eu vou colocar um abril de diamante Vem dar pôr a coroa Vai ser até Cristal E aí? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Renanzinho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de J.O.